O Parlamento Nacional lamenta o atendimento pessoal de saúde. O Parlamento Nacional lamenta o atendimento pessoal de saúde. O Parlamento Nacional lamenta o atendimento pessoal de saúde. O Parlamento Nacional lamenta o atendimento pessoal de saúde. O Parlamento Nacional lamenta o atendimento pessoal de saúde. O Parlamento Nacional lamenta o atendimento pessoal de saúde. O Parlamento Nacional lamenta o atendimento pessoal de saúde. O Parlamento Nacional lamenta.